Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andemberg para mais uma aula de geografia do oitavo ano. E dessa vez é uma aula da correção dos exercícios que encontra-se no conteúdo América Aspectos Gerais do nosso livro de geografia do oitavo ano. Tá bom galera? Vamos com calma aqui, respondendo. A primeira é logo da primeira página, para começar aqui na página 136, aqui é o lado direito do celular, na tela do lado direito do seu celular ou do computador. E vamos lá, primeira questão. Observe o mapa, aqui o mapa ao lado, continente americano, regionalização, América do Norte, América Central e América do Sul. Observe o mapa e responda as questões. Primeiro, duas das formas de regionalização das Américas estão representadas no mapa. Uma delas divide o continente em três partes que estão com cores diferentes. Qual é o nome de cada uma dessas partes do continente? E qual o critério usado para essa divisão? Aqui se está dividida em três partes, não é isso? América do Norte, América Central e América do Sul, estabelecida em três partes. América do Norte, América do Sul e América do Sul. Essa forma de regionalização é uma forma de regionalização de, dado o nome, a localização dos territórios do continente americano. Segunda questão, mencione três países, mencione três países de cada uma dessas Américas. Vamos lá, na América do Norte, na América do Norte podemos citar qual? A América do Norte compõe Canadá, Estados Unidos e México. A América Central podemos citar Cuba, Haiti, Panamá, Guatemala, El Salvador e entre outros países. E a América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru e por aí vai. Terceira questão. A outra forma de dividir o continente está assinalada pela linha vermelha que separa os Estados Unidos do México. Quais são as duas Américas separadas por essa linha? Que critério foi utilizado para fazer essa divisão? É a divisão, a divisória de Norte a Sul, né? Divide em duas regiões geoeconômicas, Estados Unidos e Canadá ao Norte, que podemos caracterizar como os países anglo-saxão e a região geoeconômica sul, que pode caracterizar como os países latino-americanos, porque predominantemente esses países foram colonizados, a maioria desses territórios foram colonizados por portugueses e espanhóis. E os países espanhóis, principalmente, toda a América Latina. Então, duas regiões geoeconômicas, Estados Unidos e Canadá, como os dois países desenvolvidos, ou do Norte, que é a região anglo-saxão, e o restante do continente, ou seja, todos os países da América do Sul até o México, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são os países geoeconômicos, que são chamados de América Latina. Beleza? Vamos agora para as próximas questões da página 139. Texto em Ação A Divisão das Américas Está se referindo a esse texto, né? A Divisão das Américas Vou ler a questão A Divisão das Américas A questão, vou ler A Divisão das Américas em Latina e Anglo-Saxônica aparentemente tem por base os idiomas falados em cada uma dessas regiões. Explique por que essa divisão por idiomas latinos e anglo-saxãos são inteiramente não é inteiramente válido, né? Por que, galera? Vale lembrar que existe muitos países na América muitos países na América Latina que os idiomas oficiais não é o espanhol e nem muito menos o português. Tem países que o idioma oficial é o francês, o inglês né? Jamaica, por exemplo Trinidad e Tobago que falam inglês Suriname Guiana Francesa que é francês e por aí vai. Então o fator não é simplesmente linguístico tem outros elementos que designam os termos entre América Anglo-Saxônica e América Latina. Por exemplo, também na América Anglo-Saxão embora predomine o inglês mas uma boa parte do território algumas regiões do Canadá se fala francês e nos Estados Unidos principalmente na região norte em alguns estados dos Estados Unidos existem duas línguas oficiais o inglês e o espanhol por exemplo Novo México nos Estados Unidos tem o domínio também se também se tem como língua oficial espanhol em alguns estados dos Estados Unidos Agora vamos para a próxima página respondemos aqui texto em ação Dessa vez agora vamos para a página 141 que tem mais questões Página 141 texto em ação vamos lá Primeira questão Em que contexto Em que contexto a expressão América Latina foi criada? Quem foi seu criador? E qual era o seu objetivo? A expressão América Latina pessoal não foi uma criação dos povos dessa região e sim do imperador francês Napoleão III que em meados do século XIX almejava uma expressão imperialista da França e criou essa expressão porque o francês também é um idioma de origem latina e em tese a França teria certa legitimidade em intervir na região desde então a expressão é o a expressão é o objetivo de polêmica pois levando em conta o maior peso da Espanha e de Portugal durante o período colonial alguns autores consideram a denominação ibérica a mais adequada do que a latina Segunda questão por que instituições como a ONU e outros autores propõem a divisão da América Latina em duas regiões América Latina e Caribe vários autores e instituições internacionais como a ONU propõem essa divisão considerando o critério de localização continental e unsular e também a diversidade de línguas oficiais de origem não latina que pode ser encontrada no Caribe como falei predominam inglês francês nesses países do Caribe terceira questão pesquise junto aos seus familiares ou na internet a os principais povos que contribuíram para a formação de sua família aí vai ter que ser uma pesquisa bastante aprovada e subjetiva b qual ou quais os idiomas que predominavam entre esses povos aponte alguns dos termos utilizados por sua família que estão relacionados com os idiomas e seus antecedentes por que fazer essa questão o objetivo de fazer essa questão é você se situar onde você está se situar de onde você veio o porquê das suas dadas condições sociais e econômicas que refletem sim a como foi os seus antepassados então lógico que não é no sentido determinista não é porque seus antepassados foram pobres que você é pobre hoje não é isso mas é no sentido de você se situar em que posição social eram esses grupos se tinha prestígio social ou não quais eram a situação econômica quais as atividades econômicas que exerciam onde se destacavam é nesse sentido tá bom vamos responder as questões agora da página 144 primeira questão consulte um mapa mundi e identifique o acidente geográfico que separava os continentes americanos e asiático essa é fácil né é o estreito de bergen que separa a ásia da américa segunda questão as cadeias montanhosas destacam-se entre as formas de relevo do continente americano identifique as mais importantes localiza e explique o processo que se formou na vertente oeste do continente americano banhado pelo oceano pacífico destaca-se a forma de relevo denominado cadeias montanhosas da quais os andes na américa do sul e as montanhas rochosas na américa do norte são as mais importantes ambas resultados dos desdobramentos modernos os andes foram andes encontram-se aqui na américa do sul foram formados pela colisão entre a placa nadzac com a placa sul-americana e as rochosas foram formadas pela colisão entre a placa do pacífico e a placa norte-americana terceira questão é dê alguns exemplos de locais da américa onde há passagens nos quais é possível observar a relação entre as cadeias montanhosas e as bacias hidrográficas do continente pesquise como ocorre essa relação e elabore um croque para demonstrá-la há relações galera entre as cadeias montanhosas e as bacias hidrográficas pois as rochas são o divisor de água e das bacias do rio colorado que desemboca no golfo da califórnia que é o oceano pacífico da bacia dos rios missouri que desembolcam no golfo do méxico que é o oceano atlântico e da bacia do rio marquês que desemboca no oceano glacial ártico na américa do sul as principais bacias hidrográficas desembolcam a leste no oceano atlântico como a bacia do ironoco entre venezuela e colômbia e a bacia do rio amazonas e a bacia dos rios paraná paraguaio uruguai é nesse sentido quarta questão por que a maioria dos rios do continente por que a maioria dos rios dos continentes corre para o leste é a maior parte dos rios do continente americano corre para o leste por causa das barreiras do oeste galera das cadeias de montanha do oeste as cadeias montanhosas com elevadas altitudes como em geral as altitudes são maiores a oeste e as menores a leste a maioria dos rios corre para o leste quinta questão explica a razão de existir tantas variedades climáticas desde o frio polar até o equatorial no continente americano a variedade climática do continente americano decorre principalmente das suas grandes extensões do norte ao sul com a variedade de latitude desde as zonas polares do norte ao sul atravessando o equador vamos lá para as próximas questões as próximas questões são agora as questões da página 148 texto em ação novamente a América primeira questão a América Latina é a região do globo com maior desigualdade social e maior concentração da propriedade agrária em sua opinião esses aspectos tem alguma relação entre si explique há relações entre concentração da propriedade agrária no meio rural e as desigualdades sociais em geral a concentração fundiária é um dos fatores que explicam o êxodo rural as migrações as migrações do campo para as cidades e por conseguinte o aumento excessivo e não planejado dos centros urbanos em alguns casos esses migrantes enfrentam grandes dificuldades para obter emprego especialmente aqueles bem remunerados sem recursos por causa da ausência de trabalho se as pessoas são sujeitas a subempregos e moradias precárias Segunda questão Em sua opinião que medida ou ações são necessárias para um desenvolvimento econômico social efetivo Justifique Vamos lá Vale lembrar que a gente precisa ter uma noção de que não é possível ter desenvolvimento humano ou social sem melhoria na educação na qualificação da mão de obra sem investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas e sem melhorarias no sistema de saúde pública Esses elementos são elementos ao meu ver iniciais para não só ao meu ver mas com base nas pesquisas e nos índices sociais e índices de desenvolvimento humano etc nesse sentido e ao mesmo tempo no plano do desenvolvimento econômico é de grande importância sempre priorizar o desenvolvimento das atividades econômicas de forma equilibrada com a natureza planificada planificada onde que todos possam que o que tudo for produzido no país possa minimamente de forma equilibrada repassada para toda a população de forma justa equivalente aonde esse desenvolvimento econômico também seja verde ou seja sem prejudicar o meio ambiente e por aí vai terceira questão analise o quadro indicadores de dependência das maiores economias da América Latina da página 146 e responda a qual é o país da região qual é o país da região que exporta mais inclusive produtos industrializados por que isso acontece página 146 vamos visualizar página 146 o México pessoal o motivo é a vizinhança com os Estados Unidos que transferiram várias fábricas para o norte do México onde o custo de produção como salários impostos etc são menores importam dessa região veículos peças automotivas computadores telefones aparelhos eletrônicos que abastecem o mercado consumidor norte-americano o México se destaca nisso por conta de estar próximo dos Estados Unidos e foi uma oportunidade por parte dos Estados Unidos de instalar empresas americanas por conta do baixo custo para a produtividade letra B do terceiro a proporção de produtos industrializados no total das exportações da região vem diminuindo neste século com base nesse fato você considera isso negativo ou positivo porque e você saberia explicar o motivo disso a diminuição da exportação dos produtos industrializados não é positiva galera pois o ideal é exportar mais bens manufaturados e notadamente aqueles com maior valor agregado cabe esclarecer que essa mudança ocorreu principalmente em razão da grande demanda por parte da China que se tornou o maior parceiro comercial para a maioria dos países da região exceto o México de matérias primas como minério soja carnes café e outros produtos agrícolas que progressivamente estavam declinando nas exportações desses países até o final do século passado e passaram novamente a predominar neste século realmente prejudicial vamos para as próximas questões página 150 texto em ação novamente analise as informações primeira questão analise primeira questão analise as informações apresentadas sobre população economia e urbanização na América Latina o que você conclui qual é a posição do Brasil nesse quesito a população total da América Latina era de 648 milhões de pessoas em 2017 a economia de todos os países latino-americanos somados foi de cerca de 5,9 trilhões de dólares em 2017 e o Brasil participou com 34,5% desse total a renda média de cada país foi de 8.313 dólares em 2017 sendo a maior das a maior renda das maiores é a de Bahamas e em Barbados e a menor Haiti e Nicaragua A renda per capita do Brasil se aproxima da média da região Em resumo o Brasil é o país mais populoso e tem a maior economia da América Latina embora não tenha a maior renda per capita Segunda questão Analise o mapa desta página e responda Como era a urbanização da América Latina em 2010 comente a posição do Brasil Olha lá 2010 urbanização Em 2010 vários países da região apresentavam mais de 90% da população urbana Uruguai Argentina e Venezuela e outros entre 80% e 90% Brasil e Cuba A aceleração pessoal do crescimento urbano da América Latina o processo se deu em razão de vários fatores entre eles a concentração fundiária no espaço agrário difíceis condições de vida no campo desenvolvimento da atividade industrial com a abertura de postos de trabalho nas fábricas no comércio e no setor de serviços o que foi um atrativo de mão de obra modernização no campo que eliminou milhares de postos de trabalho crescimento natural da população urbana e temos que lembrar também a taxa de crescimento da população da América Latina era em média de 1,2% em 2010 embora tenha sido muito maior ao longo embora tenha sido muito maior ao longo do século XX vamos agora para as questões para as próximas questões página 155 de modo geral primeira questão de modo geral América Latina na América Latina as elites dominantes são autoritárias e não democráticas nossa opinião por que isto ocorre vamos lá um dos elementos que é importante destacar o porquê de ocorrer isso pessoal é as enormes desigualdades sociais que ocorrem é a herança do colonização mercantilista que resultou em estabelecer uma cultura de menosprezo pelos cidadãos e uma política voltada para entender os interesses da elite econômica da elite dominante sempre sempre para a elite dominante América Latina infelizmente é dessa maneira segunda questão explica a relação entre a atuação dos coronéis no Brasil sobretudo na região nordeste e a expressão voto de cabresto vamos lá vamos lá galera explica a relação entre a atuação dos coronéis no Brasil sobretudo na região nordeste e a expressão voto de cabresto nas décadas de 1920 a 1940 a política da América Latina era controlada por grandes fazendeiros que também eram os líderes políticos de uma determinada região no Brasil especialmente no nordeste esses políticos recebiam o nome de coronéis eles eram autoridades econômicas e políticas máximas de uma grande área rural e das pequenas cidades vizinhas mandando e desmandando na região na época das eleições o coronel determinava em que seus empregados deveriam votar daí a expressão voto de cabresto terceira questão é diferencie populismo de democracia autêntica ou efetiva o populismo difere-se da democracia efetiva pois embora se apresente como um regime democrático trata-se de uma forma sutil de autoritarismo em que o exercício do poder é efetuado de cima para baixo e as classes populares são manipuladas pela propaganda e pela demagogia por isso mesmo o político populista procura controlar os meios de comunicação a quarta questão você acredita que existe uma cidadania plena nos países latino-americanos em geral explique o porquê infelizmente é lógico que após o processo de redemocratização que ocorre desde os anos 70 até os anos 80 na América Latina com a retomada para a democracia melhorou-se muito pois a situação desses países antes eram bem piores os países latino-americanos se ampliou-se liberdades democráticas as condições das democracias apesar de ainda extremamente frágeis na América Latina tendo sucessivamente golpes interferências e rupturas institucionais e entre outros elementos ainda de 2000 ou dos anos 70 e dos anos 80 para cá melhorou-se muito esse aspecto das liberdades democráticas e direitos constitucionais vamos dar continuidade aqui testemação de novo primeira questão faça uma lista deixa eu ver como é que está aqui eita ficou significativo o vídeo vamos lá faça uma lista das diferenças socioeconômicas entre os países e dentro de um país faça uma lista das diferenças socioeconômicas entre os países e dentro de um país a gente pode fazer com base aqui os IDHs mais altos e os IDHs mais baixos já percebe-se uma notória diferença abissal na própria América Latina nesse sentido renda per capita também expectativa de vida anos de estudos por parte da população são elementos significativos de análise segunda questão vamos lá porque a gente precisa destacar aqui ainda falando da primeira questão não vou nem ler a segunda IPB tem que ter as diferenças do desenvolvimento sócio de as diferenças de desenvolvimento social e econômico entre os países do continente na América Latina há países com intensa atividade industrial como é o Brasil o México e a Argentina ao lado de nações agrícolas com fraquíssima industrialização ocorre muito isso nesse caso a maioria dos países principalmente dos da América Central e alguns da América do Sul nas grandes cidades a vida moderna convive com a pobreza e miséria ao lado de alguns luxuosos bairros de leite há aglomerados subnormais superpovoados nas mesmas ruas congestionadas por causa do excesso de carros particulares encontram-se ônibus precários que servem ao transporte público enquanto pouquíssimas pessoas têm condições de frequentar restaurantes de nível internacional e a maioria dos habitantes se alimentam mal e precariamente enfim o desperdício e o consumo em demasiada em alguns de alguns convive com o subconsumo e a pobreza relativa de muitos segunda questão observe o quadro desta página que apresenta os indicadores de 10 países latino-americanos com os maiores e menores de dhs e responda primeira questão letra A na sua opinião há desigualdades internacionais na América Latina justifique sim pessoal sim 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 lógico que existe desigualdade na própria América Latina pois existe países com IDH muito alto como é o caso do Chile Argentina Uruguai e outros com IDH baixíssimos principalmente Haiti Honduras Guatemala também os índices de expectativa de vida e de mortalidade infantil mostram grandes contrastes entre os países da região segundo B as desigualdades sociais são intensas nessas regiões nessa região há alguma relação entre o nível de desenvolvimento humano IDH e desigualdade social justifique sim que há grande desigualdade social pois os índices de Gini dos países da tabela são normalmente altos e que em geral existe uma relação entre maior relação entre maior IDH e menor desigualdade social e vice-versa C qual é a relação entre a renda per capita PPC e IDH qual é a relação que os países com as maiores rendas per capita PPC também tem os maiores IDH e vice-versa vamos agora para as atividades primeira questão um texto maravilhoso que vocês vão ler e letra A do ponto de vista da taxa de homicídio qual é a situação da maioria dos estados latinos americanos mais de 120 cidades desses países apresentam taxa de homicídio superior a 30 por 100 mil habitantes ou seja esse percentual é maior do que aquele que caracteriza algumas regiões onde ocorrem guerras a maior parte das vítimas desses homicídios é formada por jovens do sexo masculino com idades até 29 anos no que se refere aos homicídios de crianças e adolescentes com menores de 19 o Brasil com 11 mil casos anuais nessa faixa etária fica atrás apenas da Nigéria B identifique as atividades ilícitas que contribuem para elevadas taxas de homicídio o tráfico de drogas e o tráfico de armas representa as maiores taxas ilícitas as armas de pequeno porte comercializadas em grandes quantidades nas fronteiras da América Latina se destacam nos homicídios e intensificam o crime e a violência segunda questão o textuzinho vai lendo a quais são as principais causas de morte dos adolescentes na América Latina e do Caribe os adolescentes morrem por causa de homicídio acidente de trânsito e suicídio a maior taxa de homicídio com 24% em seguida acidente de trânsito com 20% e suicídio com 7% b o compromisso para a ação de Santiago tem alguma relação com a agenda de 2030 argumento sim porque a realização da maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável depende do acesso à saúde e à educação nesse sentido o desenvolvimento sustentável da agenda 2030 destaca-se de maneira particular pois pretende assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades ainda tem mais questão aqui observar a imagem letra A Haiti primeira questão por que a posição geográfica do Haiti favorece a ocorrência de furacões se necessário realiza uma pesquisa o Haiti banhado pelo mar do caribe localiza-se em uma das principais zonas de formação de furacões do planeta e esta está frequentemente a sujeita desses fenômenos b na sua opinião qual é o principal motivo para o Haiti ter uma economia tão frágil e o menor índice de desenvolvimento humano do continente americano não justifique além das catástrofes geradas pelos furacões que o Haiti ainda é sujeito a fortes terremotos e guerras civis compondo um conjunto de acidentes que se somam aos problemas do subdesenvolvimento comuns aos países da América Latina Segunda questão como vimos Segunda questão como vimos no decorrer deste capítulo a urbanização não ocorre mais não ocorre mais principalmente nas megacidades como a cidade do México Buenos Aires São Paulo Rio de Janeiro mas sim em cidades médias com mais de 250 mil habitantes além de outras explica essa afirmação com base no esquema abaixo linha do tempo dos processos econômicos e urbanos da América Latina Ó pessoal como mostra o esquema as megacidades cresceram enormemente ao longo das décadas em razão da economia de escala ou seja as vantagens advindas da concentração de recursos empresas trabalhadores e consumidores na mesma cidade contudo esse crescimento produziu uma deseconomia de escala que ocorre quando uma cidade ou região se torna desfavorável a novos investimentos por causa de fatores como elevado preço dos imóveis maiores salários por causa do custo de vida mais elevado do que outras cidades trânsito intenso e etc assim muitas empresas buscam cidades de porte médio que se tornam mais atrativas para ainda se concentrarem por ainda se concentrarem todos esses problemas ainda não se concentrarem finalizamos até que enfim depois de uma longa jornada de correção de todas as atividades desse capítulo bom que finalizamos próxima aula já é o capítulo 8 então basicamente é isso pessoal até mais tchau tchau tchau